A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala aquilo que o coração tá cheio A boca fala que o coração tá cheio, tá cheio de amor Tá cheio de amor Quando a tristeza aperta, foi até o céu